Nos próximos capítulos da novela Travessia, que está nas suas últimas semanas, Huda vai revelar para Brisa que foi ele que fez a montagem de ela sequestrando uma criança. Brisa ficará chocada e ele vai dizer que vai se entregar para a polícia. Brisa diz... Você não tem ideia do que você fez, seu moleque! Eu poderia estar morta agora, Huda diz... Eu agora imagino o que eu fiz, Brisa. Me desculpa, sabe? É porque o meu pai, ele é da direita e ele aprendeu a fazer fake news. Então... Eu estou muito arrependido do que eu fiz com você, Brisa. De verdade. Brisa diz... Você passou do limite, Huda. É claro que eu te perdoo. Mas você vai ter que contar. Você vai ter que contar para a polícia. Você vai ter que me discriminar. Eu posso ir presa. Huda diz... É claro que eu vou fazer isso, Brisa. Eu não vou pensar duas vezes. Se você não quiser que eu vá com você, eu vou sozinho. Eu posso mostrar que foi eu que fiz a montagem. E posso provar a foto verdadeira. Eu vou procurar e vou na polícia mostrar. Para a delegada errou. Fique tranquila, Brisa. Eu vou te salvar. Brisa diz... Você não vai me salvar, seu moleque. Você vai se salvar. O grande segredo de Gil será revelado. A mulher de Gil vai aparecer na novela para desmascarar o marido na frente de todos. Ela conta para a guerra tudo o que o marido fez com ela quando os dois estavam juntos. Guerra vai perguntar o que ele tem a ver com isso. E a mulher, Maria, vai dizer que ela traiu Gil com Talita. E também traiu Gil com Talita e com Ari. Guerra ficará assustado e vai perguntar que ela está ficando louca. A mulher vai dizer que não está. Ela pega a foto e diz... Eu peguei os dois na cama. Guerra ficará chocado e vai tirar satisfação com Ari. Que vai se revelar gay. Ele finalmente vai sair do armário. E vai se mostrar o que ele realmente é. Gil se une com Guerra e conta um segredo de Ari. Ele diz... Eu e o Ari, a gente já fez amor. Guerra ficará surpreendido ao descobrir o segredo que Ari guarda. E tem sete chaves. Que Ari vai aparecer ali na hora e vai dizer... Como assim? Como assim você já fez... Já fez amor com... Com meu marido? Com o homem que eu estava... Estava tendo uma relação. A mulher ficará surpreendida ao descobrir que é corna. E que Ari preferia outro homem do que ela. Ela ficará chocada com a situação. Brisa e Otto finalmente vai se casar. Depois de voltar, Brisa e Otto estão para se casar. Quando Bia entra na igreja gritando dizendo que ama Otto. E pede para ele terminar tudo com Brisa e voltar para ela. A mulher ficará louca por Otto. Já que para ela o negócio dele é grande. E vai dizer que não vai conseguir viver sem o negócio dele. Dentro da igreja. Fazendo um escândalo e fazendo ela mesmo passar vergonha. Otto vai ficar todo se achando. Mas vai dizer para a mulher que não. E que ama a Brisa. Deixando ela louca e fazendo... O que é mais lindo. Theo diz para a sua mãe. Laís e o seu pai Monteiro. Que é gay. Os dois ficam chocados com a revelação do filho. Tudo poderá acontecer. Quando Laís. Dizer para o filho. Que quer saber o segredo dele. Que ele guarda em sete chaves. O garoto diz que não vai contar. Mas... A mulher insiste. Laís diz. Eu vi... Eu peguei o seu celular. E vi uma conversa com seu amigo. E você guarda um segredo de mim. Isso foi rápido. Eu não... Eu não... Tipo... Não pulei. Tipo... Eu não... Filho... Não fique zangado. O menino fica zangado. E ela pede para ele não ficar zangado. E comenta... Que viu por acaso. Pois... Ele deixou o celular... Em cima do sofá. E foi para o banheiro tirar água do joelho. Nesse momento... Uma mensagem chegou. E ela estava passando. E viu. Ele diz que isso não é da conta dela. Mas ela diz que ele é da conta. Guida se casa com Guerra. E Brisa para o casamento. E desmascara Guida. Por um motivo. Tudo poderá acontecer. Quando Guerra já saber que Brisa é a sua filha. E dizer para ela. Afinal, ele sabia desde o começo. O rapaz contará para Brisa. Que tem amor apunho. Porque ele é o seu neto. Brisa ficará surpreendida ao descobrir. Que Guerra é o seu pai. E vai começar a morar com ele. Depois de Moretti ser preso. O rapaz... Começa a namorar com Guida. Guida... Diz para Guerra que ama ele de verdade. Os dois começam a se envolver. E Guerra... Percebendo que ama demais. A mãe de Rudá... Pede ela em casamento. A mulher fica chocada com o pedido. E aceita. Os dias vai passando. E Brisa descobre a notícia. Depois de uma semana. Kiara fica feliz. Kiara diz para Guida. Que ela é muito bem-vinda. Kiara diz para Guida. Que seu pai está muito feliz. Ela conta que Guerra está muito feliz. Depois de ter conhecido Guida. E ter se apaixonado. Ela diz que o pai está feliz demais. E que dá para ver pelos olhos dele. Quando brilha que ele está completamente apaixonado e louco por ela. Ela conta que não sabe o que ela faz na cama. Mas que tem certeza que o pai ama a assentada. Guida diz para Kiara. Que é ótima naquele lado. E fala que vai fazer de tudo. Para fazer o Guerra muito feliz. Brisa chega ali e dá os parabéns. Ela diz que Guerra acabou de contar. E Guida diz para... Brisa que vai fazer Guerra muito feliz. As duas se abraçam. E Brisa sente uma desconfiança. Ela fica muito desconfiada de Guida. Guida mostra para Brisa. Tudo sobre ela. E Brisa descobre tudo sobre a mulher. Guida diz. Brisa. Eu tenho uma notícia. Uma coisa assim que eu quero fazer no meu casamento. Eu quero que alguém pare o casamento. Para eu dar um susto no Guerra. Você aceita? Brisa assustada diz. Por qual motivo? Você quer fazer isso com meu pai? Guida diz. Calma Brisa. Não vou abandonar seu pai na igreja não menina. Bora falar até baixo para a Cidália. E nem a Kiara ouvir. Eu estou grávida do Guerra. Brisa chocada diz. Você está grávida? Você está grávida? Guida diz. Sem brisa. E você sabe que eu gosto muito de você. Então você é a pessoa mais ideal para fazer isso. Eu gosto da Kiara também, sabe? Mas eu me apeguei mais a você, menina. Acho que é porque você é mais simples, mais humilde, sabe? Uma coisa que a Kiara não é. Então eu me apeguei mais. Tenho mais intimidade com você, Brisa. Brisa diz. Entendo. Guida fala. Então vamos fazer o seguinte. Eu. Eu aqui. Euzinha. Vou me arrumar toda. Vou parar na igreja. E quando chega na igreja e o padre lhe falar. Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento. Pare agora ou cá. Se alguém tem alguma. Ah, você entendeu. Aí você diz. Eu tenho uma coisa contra esse casamento. Sabe por quê? Porque o meu pai, as duas, faz o acordo. Passa dias e Guida se arruma para o casamento. Ela está muito feliz. E Guerra chega na igreja. Ele também está muito feliz. Brisa vai treinando o que vai falar no casamento. Kiara pega Brisa no fraga. e diz. Por que você está querendo acabar com o casamento do nosso pai? Brisa diz. Eu só estou fazendo uma brincadeira, Kiara. Nada demais, tá? Ai, irmã. É só isso. É só uma brincadeira. Que Kiara fica desconfiada e vai para a igreja. E Brisa diz, no pensamento. Preciso tomar mais cuidado. Ela não pode saber. Guida está toda arrumada para o casamento. Ela entra na igreja e Brisa já está preparada para parar o casamento. O padre diz, se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, fale agora, o cálice para sempre. Nesse momento. Nesse momento, Brisa, toda atrapalhada, entra na igreja e diz, eu tenho uma coisa contra esse casamento. Guerra olha para Brisa, assustado, e diz. Por que você parou o meu casamento, Brisa? O que a Guida fez de errado? Brisa fala. Sabe por que eu tenho uma coisa contra esse casamento, os convidados? Por que? Porque o meu pai não pode se casar sem saber que vai ser pai. É isso que eu tenho contra esse casamento. Brisa dá risada e Guerra fica assustado e pergunta. Você está grávida, Guida? Guida balança a cabeça. Guida balança a cabeça. Legenda Adriana Zanotto